A Mesa com Jesus Meu caro irmão, minha cara irmã Você que está tomando a refeição Já tomou ou vai tomar a refeição Lembre-se de Deus Eleve o seu coração a Deus Para pedir saúde para o seu corpo, para a sua alma Para a sua família, para a sua comunidade Pedir a saúde espiritual, a benção A refeição já é uma benção em si Como é que a gente pode imaginar que Um pouco de carne, de arroz, de feijão De verdura, de legumes Possam fazer tanto bem a nós Nós não vemos o bem que está lá dentro Nós sabemos o efeito Já é uma benção A gente poder alimentar-se Mas Jesus quer mais Ele quer abençoar também A comida que está aí pronta, feita Pelo carinho das cozinheiras Ou da sua mamãe Ou de sua irmã, quem sabe Deus que preparou a comida através das pessoas Abençoe as pessoas que prepararam a comida para nós Diz Jesus no Evangelho de São Mateus capítulo 11 Versículo 25 em diante Jesus pronunciou estas palavras Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pequenos Sim, Pai, eu te bendigo Porque assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram dadas por meu Pai Ninguém conhece o Filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelá-lo Palavra da salvação As palavras do Evangelho Perdoe os nossos pecados Deus, Jesus dá graças a Deus Porque muitas coisas São os pequenos é que sabem Tem gente que pensa que O cientista, o doutor, o professor é que sabe tudo Nem o Google sabe tudo Muitas vezes as crianças brincam Quem sabe tudo do Google? Nem o Google sabe tudo Deus sabe todas as coisas E Ele revela às vezes aos pequeninos Uma pessoa simples, humilde, analfabeta Pode nos dar uma lição de vida Que a maioria dos outros não deram e não vão dar Deus sabe amar os pequeninos E colocar no coração deles A sua sabedoria E pelos lábios eles nos ensinam a viver Então assim Até a pessoa simples Que faz uma comida simples Ela pode ser uma mensagem de Deus Para nós É preciso estar sempre aberto Com os olhos, ouvidos abertos A ação de Deus Vamos agora benzer A água que Deus nos dá Deus Pai Todo-Poderoso Vós criastes o mundo E todas as coisas Vós nos criastes a nós E quisestes que a água Fosse princípio desta vida Abençoai esta água Que está aqui E aquela que está aí Na casa dos meus irmãos Pela Rádio Catedral de Juiz de Fora Ou pela TV Web TV Da nossa Arquidiocese Juiz de Fora Uma igreja Mais perto de você Que a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre esta água E permaneça para sempre Amém A CIDADEIRA A CIDADEIRA A CIDADEIRA